La 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 ya Está na flor No vale e na montanha Em cada pequenino gesto de amor Naquela gota que cai e molha o chão Quero cantar com alegria o seu louvor Lá, 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 lá Está na força, sorriso sincero Em cada coração fiel que busca o paz A canção nova surge em meu peito Quero cantar com alegria o seu louvor Seu amor Quero cantar com alegria o seu amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero ver se você aprendeu Vamos lá Está na força, está na força Um sorriso sincero E cada coração fiel que busca me faz A canção nova surge em meu peito Quero cantar com alegria o seu amor Lá, 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 lá Lá, 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 Essa é uma noite de parresia, sabe o que é isso? Coragem, fala para o seu irmão, coragem, Deus vai derramar coragem em você, diga isso, eu desejo isso Senhor. E eu quero começar essa noite de oração, de louvor, onde nós vamos cantar as músicas do CD Parresia, mas eu quero começar já louvando a Deus, porque hoje durante todo o dia eu recebi muitas manifestações de carinho dos meus irmãos de comunidade. Eu quero que vocês aplaudam a comunidade Canção Nova, isso. E eu não estou sozinha aqui hoje não, viu? Minha família está aqui, minha mãe, minha irmã, olha que lindo. Meu marido está aqui também, e ele é o compositor dessas músicas que você vai escutar nessa noite. Minha comunidade está presente, está ali o meu irmão Fábio Roniel, comunidade. Está ali o Toco, que eu agradeço muito pela força que ele me deu, viu? Deus abençoe. O nosso baterista Roger, também membro da comunidade Canção Nova. E outros amigos que vieram nessa noite me ajudar, né? Está ali o Diego Canteiro, obrigado. O Julio, um excelente tecladista aqui da Canção Nova. Também está aqui, gente, um guitarrista que, olha, é de tirar o chapéu. Jonas! Como eu disse, durante todo o dia eu recebi muitas manifestações de carinho. Mas milhares delas. Milhares não, né? É bom exagerar, né? Mas muitas. E eu quero agradecer o pessoal de Curitiba que está aqui também. Um abraço a Curitiba! Quero mandar um abraço também para o pessoal da comunidade do Padre Delto que está acompanhando. Mandaram um beijo para mim, rezaram uma missa por mim hoje. Vamos aplaudir também. Para dizer para você, gente, quando nós fazemos a vontade de Deus, Quando nós somos dóceis a Deus, Deus abre portas, escancara, de uma tal forma que você nem espera. Deus é bom, Ele é fiel com cada um de nós. Mas é uma noite de louvor, de música e muita música e vai te ajudar a rezar também. Queria que você saísse do seu lugar e abraçasse pelo menos dez pessoas, porque o abraço vai curar. É, isso mesmo! Acolha o seu irmão, eu acolho você de casa também, bem-vindo. É uma noite de louvor, de adoração. Venha pra cá, meu irmão, sinta o Cristo perto de você. Na nossa comunhão Ele está. Posso sentir a paz de Deus estar em mim, em você, em nossos corações. A paz de Deus está em mim, em você, em nossos corações. Na alegria, então, de estarmos juntos para acontecer. A paz de Deus está em mim, em você, em nossos corações. Venha pra cá, meu irmão, sinta o Cristo perto de você. Venha pra cá, meu irmão, sinta o Cristo perto de você. Venha pra cá, meu irmão, sinta o Cristo perto de você. Em nossos corações. Em nossos corações. Em nossos corações. Em nossos corações. No meu e no seu. Em nossos corações. 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 Vamos lá 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 em nossos corações. Aqueles momentos que você não entende. Ao invés de você murmurar, ficar bravo, chateado. Você diz, Senhor, eu não entendo. Mas eu sei que tudo está sobre o teu controle. Então eu quero te louvar e te abençoe. Eu quero louvar a Deus por você que está aqui na canção nova hoje. Louvado seja Deus pela sua vida. Vocês vieram de tantos lugares pra beber da graça de Deus. Louvado seja o Senhor porque Ele te atrai. Quero louvar a Deus por essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai derramar muita graça sobre nós. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja. Se você acredita, então aplaude. Eu também creio. Eu acredito também. Amém. Fala pro seu irmão que está do seu lado assim. Vamos dançar na presença do Senhor. Vamos louvar na presença do Senhor. Se você tem uma cadeira aí perto, então tira. Pra você poder dançar um pouco também, né? Tá certo? Vamos lá? No balanço Vamos tentando um pouco Se eu levantar os braços e o coração E cantar na presença do Senhor Eu louvarei teu nome, grande nome santo E encherá de gozo e de louvor Minha alma suspira por vós espera Espírito de Deus que vem eu quero Vem sofrer tudo meu ser Me levar pra Deus Minha alma suspira por vós espera Espírito de Deus que vem eu quero Vem sofrer tudo meu ser Me levar pra Deus Assim eu vou Assim eu vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Minha alma suspira por vós espera Espírito de Deus que vem eu quero Vem sofrer tudo meu ser Me leva pra Deus Minha alma suspira por vós espera Espírito de Deus que vem eu quero Vem sofrer tudo meu ser Me leva pra Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Louvar o meu Deus Louvar o meu Deus Louvar o meu Deus Amém Tem algum filho de Nossa Senhora aqui no meio? Ah, tem. Eu também. Sou filha de Nossa Senhora, consagrada Nossa Senhora. Então diz assim, eu faço parte de uma geração que ama a Maria. Gente, esses dias a gente se deparou com declarações tão tristes, não foi? Até mesmo, de uma certa forma, insultando, desmerecendo a mãe do Senhor. Por isso nós temos que dizer com força, eu faço parte, mas está fraco. Eu faço parte de uma geração que proclama Nossa Senhora bem-aventurada. Eu sou filha de Maria. Ela é minha mãe. Minha senhora. Minha rainha. E eu entrego o meu coração a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Faço parte dessa geração que muito te ama. Minha alma contigo, minha alma contigo Glorifica o Senhor, meu Espírito ensurda em Deus, meu Salvador Maria, bem-aventurada Faço parte dessa geração, faço parte dessa geração Me te proclama, bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Faço parte dessa geração Me te proclama, bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Maria, abrem seus braços Ninguém nunca poderá Tirar dessa alegria Te reconhecer e proclamar Eu te amo Maria, és minha mãe Minha Senhora Maria, és Maria És Maria Bem-aventurada Faço parte dessa geração Faço parte dessa geração Que te proclama, bem-aventurada Faço parte dessa geração E muito te amo E muito te amo Faço parte dessa geração E te proclama, bem-aventurada Faço parte dessa geração E muito te amo Faço parte dessa geração E muito te amo E muito te amo E muito te amo Maria, bem-aventurada Maria, bem-aventurada Maria, bem-aventurada Minha alma, é minha alma Minha alma contigo, glorificam o Senhor Minha alma contigo, glorificam o Senhor Meu Espírito Jesus E muito te amo Maria, bem-aventurada Maria, é minha alma contigo Glorificam o Senhor Minha alma contigo, glorificam o Senhor Meu Espírito Jesus E Deus, meu Salvador Maria, bem-aventurada Minha alma contigo, glorificam o Senhor Meu Espírito Jesus E Deus, meu Salvador Maria, bem-aventurada Quero ouvir vocês Faço parte Pode ser mais forte Pode ser mais forte Faço parte Um aplauso para Nossa Senhora Glória a Deus Amém Amém O nome desse CD É Parresia O meu esposo, como eu já disse Ele está aqui Ele é o compositor De 99% dessas músicas Que vocês estão ouvindo Nessa noite 98, 97 Por aí E essa música Ela fala de um dom do Espírito Santo O dom da parresia Que muitos desconhecem Que às vezes deixaram de pedir Mas significa coragem Ousadia Destemor Eu queria contar Para vocês uma coisa Quando eu entrei na Canção Nova Quando eu estava para entrar na Canção Nova Há quase 21 anos atrás Escuta só É claro, né gente A gente deixar tudo Deixar a família da gente Os irmãos Está aqui a minha irmã Que hoje está grávida Mas quando eu saí de casa Ela era pequena E doeu meu coração Quando eu saí de casa Não é fácil E é claro Para a gente dar um sim Para Deus assim Só mesmo Pela força do Espírito Só mesmo o Espírito Santo Para dar coragem Para a gente E sabe Naquele dia Que eu vim Para a Canção Nova Para fazer o meu último Encontro vocacional Com medo de dizer sim Sabendo das consequências Eu teria que deixar a minha família Eu vim com medo Então eu fui na capelinha da rádio Que era bem aqui Do ladinho Fui rezar E Deus me deu uma palavra assim Se você For tímida e medrosa Claro que estava Um masculino lá No capítulo De juízes E dizia lá Se você for tímida E medrosa Volte para casa Se você tivesse essa palavra O que que você diria Para Deus hein? Você diria sim ou não? Hein? Eu disse Jesus Eu disse para Jesus Jesus eu sou sim Eu sou tímida Eu sou medrosa Mas eu quero pedir o Espírito Santo Para que me dê coragem E eu comecei a pedir o Espírito Santo A Deus A coragem E depois eu fui descobrir Quando o Monsenhor Jonas Pregava sobre a Canção Nova Ele dizia assim A Canção Nova O dom Canção Nova É um dom de parresia De coragem Aí eu fui entender Que naquele dia Que eu pedi Deus me concedeu O dom Canção Nova Que é um dom De parresia E aqui estou eu Há mais de 20 anos já Na Canção Nova Na Canção Nova E não foi fácil Viu gente? Esse dom não pedi só lá não Eu continuo pedindo até hoje Para Deus Porque você tem que dizer sim Todos os dias E eu tenho que dizer sim Para Deus todos os dias Na minha vida Nesse tempo Que eu estava em missão Eu morei Morei em São Paulo Morei em Portugal Morei na Bahia Morei em Curitiba Por 9 anos Em missão Minha família É daqui de pertinho De Lorena Então quase que eu não vinha em casa Minha mãe está aqui Ela sabe disso Meu pai está me assistindo Sabe disso Eu me lembro que quando Essa minha irmã casou O dia do casamento dela Sabe quando no casamento Passa aqueles filminhos lá Do noivo e da noiva Passa um monte de foto Da família Você já foi num casamento assim? É, todo casamento tem isso, né? E começou a passar a foto da minha família E daí Eu comecei a perceber Estava tudo escuro lá Estava tudo escuro lá Que em determinado momento Eu sumi das fotos Eu desapareci Porque eu morava longe Então eu não estava presente Em muitos momentos Eu estava longe Então só o Espírito Santo Para nos dar a força Para nos dar a força Para a gente renunciar A tanta coisa por Deus E é esse dom Que eu quero pedir A você hoje Para você E vai dizendo ao Senhor Eu quero, Senhor Eu quero o dom da parresia, Senhor Derrama sobre mim Vem o Teu Espírito Santo Em O Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Oh 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 Trago o desejo de ser teu Viver em ti como tu queres Anela o coração pelo Senhor Faça em mim obra renova Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Doador de seus perfeitos dons Dilatai o nosso amor por ti E faz nova vida Trago o desejo de ser teu Viver em ti como tu queres Anela o coração pelo Senhor Faça em mim obra renova Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Doador de seus perfeitos dons Dilatai o nosso amor por ti E faz nova vida E faz nova vida Vinde Espírito de Deus Vinde Espírito de Deus Doador de seus perfeitos dons Dilatai o nosso amor por ti E faz nova vida Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Vinde Espírito de Deus Doador de seus perfeitos dons Dilatai o nosso amor por ti E faz nova vida Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia De novo Vinde Espírito Inclamai Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia De novo, vamos lá Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Vinde Espírito de Deus Inclamai os nossos corações Inclamai os nossos corações Infundi em nossas almas Graça e parresia Levanta seu braço e peça Vinde Espírito de Deus Vinde Espírito Santo de Deus Vinde Espírito 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 de Deus De dizer sim a Deus Que é capaz de falar de Deus De denunciar as obras das trevas Vem Espírito Santo de Deus Vem sobre nós nessa noite Derrama Senhor sobre todos aqueles que estão aqui Aqueles que nos acompanham em casa Parresia, força, ousadia, coragem, testemor Vem Espírito Santo de Deus Reaviva o dom em nós Vaz nos católicos mais fervorosos Cristãos, mais crentes, mais ousados Mais pregadores da palavra Que dão mais testemunho Vem Espírito Santo de Deus Sobe a sua voz Ora no Espírito A pedido ao Deus O Senhor está derramando sobre nós Parresia, ousadia, testemor Que o Senhor desterre no meio de nós Todo medo, toda apatia Toda falta de fervor Que o Senhor desterre no meio de nós Toda preguiça espiritual Todo desânimo Todo comodismo Vem, ó Espírito Santo de Deus Sobre nós nessa noite Reaviva, reinflama Reacende o carisma em nós A graça, o fervor Vem, Espírito Santo Meus irmãos Sobre a sua voz Olha no Espírito Vem, ó Espírito Santo E o Senhor, Ele está chamando você de volta Você que parou de pregar Você que fechou os seus lábios Porque você se decepcionou Você se decepcionou com a igreja Você era de grupo de oração Você estava à frente Mas por algum motivo Você parou Meu irmão, que Deus te dê parresia Nessa noite Jesus está tocando em alguém Que foi caluniado Falaram mal de você Por isso você abandonou Você saiu da linha de frente Porque as pessoas olhavam pra você Com desconfiança O Senhor está dizendo Volta, volta porque eu preciso de você Eu preciso da sua voz Eu preciso do dom Que você traz De anunciar Com parresia, com ousadia Pessoas que foram se acomodando Que trabalhavam tanto Que trabalhavam tanto na igreja Que se dedicavam a Deus E que hoje estão acomodados Que caíram no consumismo Na letargia Peça ao Espírito Santo de Deus Senhor, eu não quero viver mais na letargia No comodismo Eu quero ter gana pelas almas Eu quero salvar almas Levanta-me de novo, Senhor Jesus Reegue-me, Senhor Batiza-me no Espírito Peça isso Me dá esse novo fervor Esse novo ardor Um ardor de pregar De anunciar e denunciar As obras das trevas Vem, Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Vem, Espírito de parresia Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Infundir em nossas almas Graça e valesia Vem, Espírito de Deus Inflamai os nossos corações Infundir em nossas almas Graça e valesia Vocês cantando Vem, Espírito de Deus 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 Dons carismáticos O dom da pregação da palavra O Senhor está derramando O Senhor está derramando O dom da ciência Da sabedoria Para que você possa rezar Por outras pessoas O Senhor está abrindo os lábios Você que sentia vergonha De falar de Deus De falar de Deus É o Espírito de parresia Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem reavivando a nossa igreja Os grupos de oração As pessoas, Senhor Que desanimaram na caminhada Que até se enveredaram Por outras religiões E que hoje estão voltando Foram decepcionadas Machucadas Mas o Senhor está reavivando O carisma nelas Vem, Espírito Santo Eu peço pela minha comunidade Canção Nova Que Deus derrame parresia Coragem sobre nós Para enfrentarmos as lutas As batalhas que temos Vem, Espírito Santo Eu rezo pelos meus irmãos missionários No Brasil No exterior Derrama, Senhor Parresia Levanta aqueles Que estão desanimados Abatidos Aqueles que estão doentes Aqueles que precisam De um novo ardor E um ardor missionário Derrama, Senhor Parresia Derrama, Senhor Ousadia Coragem Coragem Vem, Espírito Santo De Deus Ia la mar Ia la bala Ia la mar Ia la mar Coloca a mão no seu coração Respira forte Eu tenho certeza Que você já se sente diferente O coração já está diferente É o Espírito Santo agindo É a graça de Deus sobre nós Fala pra pessoa Pelo qual você rezou Parrezinho Coragem 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 você te traz Coragem Parrezinho E nós estamos aqui num lugar Privilegiado A canção nova É um território eucarístico Chão de Deus Fiz aí Território eucarístico A casa da misericórdia Lugar de Deus Você confirma isso Que bom Só pra você ter uma ideia De que você está num lugar Abençoado Embaixo desse palco Tem uma capela com Jesus Eucarístico Não acabou não Aqui do meu lado direito Tem uma capela de adoração Jesus está exposto Está aqui pertinho Ali logo a frente Nos escritórios da TV Canção nova Mais uma capela Com Jesus eucarístico Aqui do meu lado esquerdo Mais uma capela Na sede Canção nova E ainda tem mais Atrás de nós Atrás de nós Sobre nós E nos abraçando O santuário Do Pai Das misericórdia Você está Num lugar Santo Território Chão Abençoado Por esses lugares Escorrem A misericórdia Do Pai Quem chega aqui Sente a diferença Porque Deus Está Aqui Diga comigo Deus Está Aqui Aplauda isso É verdade Aplausos 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 Deus Deus Está Aqui Deus Está Aqui Deus Está Aqui Deus está aqui Sinto em minha alma uma força Que não vem daqui, vem do céu Há uma unção, um poder, um tocar sobrenatural Que me embriaga Doce, suave, presença, celebra o coração de quem busca Quem quer adorar, pode anunciar Deus está aqui em meio a todos nós É o rei dos reis, eu te ajudar Filho de Davi, eu vou te adorar Forte, poderoso, justo, rápido Filho de Deus vivo Ele está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Com meu coração Sinto em minha alma uma força Que não vem daqui, vem do céu Há uma unção, um poder, um poder, um tocar sobrenatural Que me embriaga Doce, suave, um poder, 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 um Ele está aqui Ele está, Deus está aqui Deus está aqui Quero ouvir vocês cantando Deus está, Deus está aqui Ele está, Deus está aqui Ele está, Deus está aqui Ele está, Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Te louvamos Senhor, te adoramos Deus está aqui 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 pelas quais eu passei, viver num momento de noite escura, de trevas, não de tanto de trevas, mas de tristeza, de decepção, de melancolia, de saudade de casa e todos nós passamos por momentos assim de desânimo, naquela noite eu estava no meu quarto e peguei a minha bíblia para fazer o momento com a palavra, quando eu peguei a bíblia para rezar, debaixo da minha janela começou a tocar uma gaiva, o som de uma gaiva, imediatamente eu peguei a minha bíblia, saí correndo e fui para a capela mais perto da minha casa, graças a Deus naquela época a minha casa tinha capela, porque era uma casa de missão como essa aqui, por que eu fiz isso? Sabe por que? Naquela noite, como eu estava vivendo uma noite de tristeza, de melancolia, o demônio sabia disso, ele sabia que eu estava passando por uma tribulação, ele também vê as suas fraquezas, os seus pontos fracos, quando eu ouvi aquela gaita tocando naquela noite, eu me lembrei do meu pai, que sempre toca gaita porque tem bronquite, hoje um pouco menos, até um dia ele ouvindo essa história, disse a filha não vou tocar mais gaita, não pai pode tocar, não foi o senhor que tocou aquela noite, quem tocou aquela noite foi o demônio, porque em todo o tempo que eu morei naquele lugar, eu nunca escutei um violão, uma flauta, qualquer coisa, um batuque sequer, e justamente naquela noite, debaixo da minha janela, era um predinho, tinha alguém tocando uma gaita, quem estava tocando aquela gaita era o mal, porque ele queria que eu me recordasse de casa, e que realmente eu desistisse de tudo aquilo que Deus já havia feito na minha vida, fica esperto meu irmão, qual a gaita que ele está tocando na sua cabeça agora, qual a tentação que está pairando sobre você, o senhor nos diz nessa nessa noite, não temas, eu estou contigo, você pode se sentir pequeno, fraco, mas eu estou com você, levanta seu braço, diz a palavra de Deus, que não é o braço do Senhor, que é curto para nos alcançar, somos nós que temos pecado, pecadores, e que por isso não alcançamos a graça de Deus, nós vamos pedir para Deus estender a sua mão sobre nós nessa noite, e derramar a coragem, que toda tentação do mal, que toda tentação do mal vai embora, no poder, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levante bem alto, como se você estivesse pegando a mão de Deus, e peça e pengam mais alto, que toda tentação do mal, que toda tentação do mal, que toda tentação do mal Que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Estenda tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Não há o que temer se Jesus está Não há força maior que a Deus pode superar Não há o que temer se Jesus está Não há força maior que a Deus pode superar Levanta sua mão O Senhor está aqui Ele nos envolve Estamos pedindo que a mão de Deus nos alcance Nos curva, nos liberte Vem Senhor Jesus Estenda tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Estenda tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Não há o que temer se Jesus está Não há força maior que a Deus pode superar Não há o que temer se Jesus está Não há força maior que a Deus pode superar Levanta seu braço E diz eu creio nisso Senhor Eu posso vencer toda tentação Todo o mal Que quer me arrastar para longe de ti Eu creio que o Senhor é forte Que o Senhor é presente Que o Senhor é poderoso E que o Senhor está aqui no meio de nós Estenda tua mão sobre mim Jesus Me alcança Onde eu estou Onde eu estou No lugar onde eu me encontro Longe ou perto de ti Me alcança Jesus Coloca as suas mãos sobre mim Me cura Jesus Me liberta Senhor Me salva Jesus Estenda tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Estenda tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Não há o que temer Não há o que temer Se Jesus está Não há força maior Que a Deus pode superar Não há o que temer Coloca a mão no seu coração Ora no Espírito O Senhor quer nos tocar Nos curar e nos libertar Com a sua mão poderosa Eu diria lá Maria Que a tua mão Jesus Toque os doentes nessa noite Que a tua mão alcance Aqueles que se encontram abatidos Aqueles que estão na depressão Aqueles que foram tomados pelo medo Aqueles que trazem a dor de uma infemidade Aqueles que se sentem oprimidos pelo mal Liberta Jesus Assim como o Senhor estendeu a sua mão Que a tua mão sobre aquela mulher encurvada E ela foi liberta Que todo espírito de abatimento De tristeza De enfermidade Sejam curados No nome de Jesus Que a tua mão nos alcance Jesus Que a tua mão nos cure Nos liberte Que toque Jesus Naqueles que sentem dores nessa noite Aqueles que tem dores na cabeça Aqueles que tem dores sobre todo o corpo Aqueles, Senhor, que se encontram hospitalizados Aqueles que tem células cancerígenas do seu corpo Aqueles que estão caídos pelo vício Estende, Senhor, a tua mão sobre nós nessa noite Envolve-nos na tua presença O Senhor está aqui Cura-nos Liberta-nos, Senhor Salva-nos, Senhor Jesus Jesus toca alguém No coração Um coração Que está descompassado Com uma arritmia cardíaca muito forte Jesus está tocando em você Nessa noite de curando O Senhor toca em mulheres Que nesse momento de oração pediram Jesus toca no meu ventre Porque eu quero engravidar Estende, Senhor, a sua mão sobre o meu ventre Me abençoa, confia Jesus está dizendo pra você Eu escutei a sua oração Leia, eu escutei a sua oração Com você que tem um pai doente Longe daqui E que você pediu hoje Que ele se recupere de uma cirurgia A mão de Deus foi lá onde ele se encontra O Senhor o alcançou O Senhor o atingiu O Senhor ouviu o tom Jesus toca em uma mulher Que espera uma criança Mas Que essa criança Essa gravidez É difícil E você está com medo Dela nascer antes do tempo E você colocava a mão Sobre a sua barriga E dizia Jesus, segura-se Senhor o tempo Senhor, o Senhor te alcançou Te atingiu Obrigada, Jesus Obrigada, Senhor Porque a sua mão Vem sobre nós É a tua presença Estenda a tua mão Estenda a tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo que é possível certo é capaz para ti Estenda a tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo que é possível certo é capaz para ti Não há o que temer Não há o que temer se Jesus está Não há força maior Não há força maior Que a Deus pode superar Não há o que temer se Jesus está Não há força maior Não há força maior Não há força maior Que a Deus pode superar Canta isso para a pessoa que está do seu lado Não há o que temer se Jesus está Não há força maior Não há força maior Não há o que temer se Jesus está Não há o que temer se Jesus está E acreditar Que Deus era maior Que a força que vinha sobre mim Louvado seja o Senhor Que é vencedor nas nossas batalhas do dia a dia Amém Essa música que eu vou cantar agora Ela tem uma história E é claro o autor da história está aqui É o compositor da música E ela fala daqueles momentos Em que a gente se decepciona muito Sabe aquele momento que você perde o chão? Já viveu isso? Que alguém faz um mal para você E que você não tinha culpa Quem já sofreu um momento assim? Levanta a mão Aí ó Está vendo? Normal, não é? Sabe aquele momento Em que você quer realmente desistir de tudo? Em que você sente Que não vale mais nada a pena Que os sonhos se acabaram Que você não tem mais vontade até de viver E que por isso muitas pessoas Chegam ao ponto de tirar a sua vida Porque não sabem Que o socorro de Deus Está dentro de você Coloca a mão no seu coração e diz Deus vem em meu socorro Aqui dentro de mim Existe uma força maior Que não me deixa cair Eu só tenho que pedir por ele E eu preciso recomeçar O Senhor vai dizer para nós isso nessa canção Quando a dor é muito forte E a paz não reina mais Quando a luta é constante E as forças se esvai Quando o amor que muitas vezes Insiste em se acabar Mas se os homens olham os atos Deus considera as intenções Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Se não nascem mais os sonhos Nem mesmo olha para trás Se depara com o presente E vê que quase se desfaz Não desista assim Não faz Há motivos Há motivos pra tentar Seja forte Tem coragem Vale a pena continuar Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Repete Olha pra dentro Com o Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Mais uma cerveza sim Uma cerveza sim Uma cerveza sim Coloca a mão no seu coração Olha pra dentro E vê O Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Se você não consegue Nem olhar pra trás E você vê o presente E ele se desfaz E o Senhor te diz Não desista Não desista Assim tão fácil Há motivos Há motivos pra tentar Seja forte Tem coragem Vale a pena continuar Queria que não descansa Queria que você cantasse Bem forte Pra quem tá em casa Ou até aqui no meio de nós Que pensou em tirar a sua vida Que pensou em desistir de viver Queria que você cantasse pra alguém Pra encorajar Pra incentivar essa pessoa a lutar Vamos lá Com toda a força Há uma cerveza sim Há uma cerveza sim Olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Há uma cerveza sim Olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro Com o amor que não descansa Só vocês Há uma cerveza sim Salva uma cerveza sim Você pode estar salvando Uma alma nessa noite Um pai que desejou sair de casa De alguém que queria desistir do casamento Há uma cerveza sim De que alguém que não descansa Há uma cerveza sim Há uma cerveza sim Vocês são maravilhosos Vocês são maravilhosos Isso mesmo Há uma cerveza sim E sim pra Jesus Sim pra Jesus Quem aqui já teve um encontro pessoal com o Senhor Ai que lindo E agora você tem que fazer um encontro E agora você tem que fazer um encontro Muitos caminhos sempre valem, mas Tanto lutei com o teu amor Este amor que não vindo, desde sempre me amou Mas agora eu sinto que não dá mais pra negar O amor do Senhor vem conquistar meu coração O teu amor me envolve Não consigo mais dizer, não consigo dizer não O teu amor me envolve Não consigo mais dizer, não consigo dizer não Tanto lutei com o teu amor Este amor que não vindo, desde sempre me amou Mas agora eu sinto que não dá mais pra negar O amor do Senhor vem conquistar meu coração O teu amor me envolve Não consigo mais dizer, não consigo dizer não O teu amor me envolve Não consigo mais dizer, não consigo dizer não O teu amor me envolve Não consigo mais dizer, não consigo dizer não Não consigo mais dizer, não consigo dizer não Não consigo mais dizer, não consigo dizer não Diz comigo Eu decidi mudar de vida Eu decidi mudar de vida Eu vou caminhar nos caminhos do Senhor Eu vou caminhar nos caminhos do Senhor Eu sou pertença a Dele Eu sou pertença a Dele Eu decidi mudar de vida Conseguir os passos do Senhor Eu decidi Decidi mudar de vida Decidi mudar de vida Seguir os passos do Senhor Você é doce ao Espírito Negreca tem suas mãos Vou mudar a minha direção E saber que Ele é melhor Eu decidi 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 do Senhor vou andar nos seus caminhos e não vou voltar atrás vou dizer que o meu destino é o Senhor em mesmo paz vou andar nos seus caminhos e não vou voltar atrás vou dizer que o meu destino é o Senhor em mesmo paz eu decidi decidi seguir os passos do Senhor eu decidi decidi seguir os passos do Senhor eu decidi conseguir os passos do Senhor eu decidi eu decidi dar de vida conseguir os passos do Senhor eu decidi coloque a mão no seu coração feche os seus olhos nós falamos tanto da presença de Deus aqui e essa presença ela preenche o nosso coração nós temos que sair daqui com essa certeza se eu acredito que o Senhor está comigo me basta a presença de Deus me basta a presença de Deus te basta feche os seus olhos escuta essa canção meu Deus amém Amém. Tua presença é bastante para mim, Senhor, e mostrar-me aos Teus pés para Te adorar, amar, Te exaltar, Senhor. Tua presença é bastante para mim, Senhor, e mostrar-me aos Teus pés para Te adorar, amar, Te exaltar, Senhor. Te amar, Te louvar e dizer que espero assim, Teu amor, Teu favor, em mim, ao então, repousarão em Ti. És meu Deus, meu Senhor, Te amar, Te louvar e dizer que espero assim, Teu amor, Teu favor, em mim, ao então, repousarão em Ti. És meu Deus, meu Senhor. Amém. 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 É bastante para mim, Senhor E prostrar-me aos Teus pés Pra Te adorar, amar, Te exaltar Senhor, Te amar, Te louvar E dizer que espero assim Teu amor, Teu favor Que minha alma então deposará Te és meu Deus, meu Senhor Te amar, Te louvar E dizer que espero assim Teu amor, Teu favor E minha alma então deposará Te amar, Teu favor És meu Deus, meu Senhor És meu Deus, meu Senhor Aplauda esse Deus maravilhoso que cuida de nós Aplausos Coloca a mão no seu coração e diz Eu quero ouvir o meu nome Pronunciado pelos lábios do Senhor Isso Essa música é uma música de comunhão Porém ela também é uma música de vocação Ela diz isso Eu quero ouvir o meu nome em Teus lábios Jesus Como é bonito isso, não é? Você sentir Deus Você sentir Deus te chamando Pedro André Paulo Paulo Quero ouvir, Senhor O Senhor me chamando Eu estou aqui Diz isso Eu estou aqui, Senhor Eu estou aqui Chama-me, Senhor Jesus Eu estou aqui, Senhor Eu estou aqui, Senhor Chama-me, Senhor Chama-me, Senhor Muito mais Como nunca te amei Meu Jesus Sou aqui Quero sentir o meu amor Como nunca senti Me amado Muito mais Como nunca te amei Meu Jesus E assim Dei Quero aprender Amar e arrolar Meu irmão Como Deus de amor Amar, trabalha Se entregue Se doa por nós Comunhão Quero ter Com Teu corpo e o Teu sangue Jesus Toda vida Me empreender Na aventura de amar O irmão Comunhão Quero ter Com Teu corpo e o Teu sangue Jesus Toda vida Me empreender Na aventura de amar Na aventura de amar Em Tua voz E a certeza Que devo seguir Estou aqui Quero ouvir O Teu nome Deus Dá-me Jesus Meu chamado Em Tua voz E a certeza Que devo seguir E assim De Ti Quero aprender A amar E a doar Meu irmão Como Deus De amor E ama Trabalha Se entregue Se doa por nós Comunhão Quero ter Com Teu corpo e o Teu sangue Jesus Toda vida Me empreender Na aventura de amar O irmão Comunhão Quero ter Com Teu corpo e o Teu sangue Jesus Toda vida Nem empreender Na aventura de amar O irmão Estou aqui Estou aqui Amém Levanta a sua mão direita Comigo e diz Deus Reinará Sobre a minha vida Ele vencerá Ele já é vencedor Ele já reina Porque eu já dei licença Para o Senhor agir na minha vida Mas eu estou pedindo a Jesus Nessa noite Que além de reinar Que Ele tome conta De toda a minha vida De uma forma De uma forma De uma forma total Libertadora Eu desejo isso Eu desejo isso Nessa noite Em direção Em direção a sua casa E vá pedindo isso Vem reinar Vem reinar sobre nós A nossa casa A nossa vida Deus reinará Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida Em minha vida Vencerá Tudo pode parecer escuro Mas a esperança Está no meu Senhor Nada há que Ele Não consiga mudar É poderoso É justo sim Eu proclamo vencedor Deus reinará Deus reinará Em minha vida Em minha vida Vencerá Deus reinará Deus seguirá Em minha vida Vencerá Deus reinará Deus reinará Deus reinará Canta forte Deus reinará Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas, em nossas vidas vencerá Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas, em nossas vidas vencerá Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas, em nossas vidas vencerá Deus reinará, eu sei que irá Deus reinará, eu sei que irá Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas vencerá Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas vencerá Levanta seu braço Vamos agradecer a Deus por essa noite Quero louvar a Deus Por todos que fizeram parte De tudo aquilo que aconteceu aqui nessa noite Os nossos câmeras, os nossos editores Os meus irmãos que estão aqui tocando Quero louvar a Deus pela canção nova Aqueles que fizeram parte desse projeto Desse CD Quero louvar a Deus pela história Minha história na canção nova Quero louvar a Deus Porque Ele sabe o momento certo Para cada um de nós Quero louvar e bendizer a Deus por essa noite Obrigada Senhor Seja louvado Seja louvado Seja bendito Seja glorificado Senhor Quero pedir Jesus Que a Tua graça O Teu selo A Tua misericórdia Nessa noite nos segue Que segue a cada um de nós Com a Sua marca Com a Tua mão poderosa Senhor Reina sobre nós Vem Senhor Jesus Derramando a Tua força O dom de parresia Pra nós continuarmos e não desanimarmos Tu és o nosso Rei E o nosso Senhor O nosso Redentor e Salvador Obrigada Jesus Porque o Senhor está presente no meio de nós Deus reinará Eu sei virá Em minha vida vencerá Deus reinará Eu sei virá Em minha vida vencerá Coloca a mão no coração Deus reinará Eu sei virá Eu sei virá Eu sei virá Em minha vida vencerá Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida vencerá Deus reinar Eu sei virá 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 Mais do que cantar Mas do que cantar Eu vim aqui Eu vim aqui pra rezar E eu rezei muito por essa noite Pra que Deus Fizesse aquilo que Ele desejasse Não aquilo que eu queria Eu não vim aqui pra cantar Apenas O Senhor me chamou pra rezar E o Senhor abriu portas nessa noite Uma porta se abriu E você vai tocar na graça de Deus Obrigada, Senhor Seja bendito e louvado Seja glorificado, Senhor Deus reinará Deus reinará Em minha vida vencerá Deus reinará Deus reinará Deus reinará Em minha vida vencerá E aplauda esse Deus maravilhoso Obrigada, Canção Nova Obrigada, meus irmãos Deus abençoe E a gente quer encerrar Na presença do Senhor Com muita alegria cantando pra você Nós queremos dançar e louvar Na presença do Senhor Vamos lá? Com alegria Encerrando essa noite De louvor, de adoração Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada pelo esforço de cada irmão Por essa noite maravilhosa Bendito seja Se levantar os braços e o coração E cantar na presença do Senhor Eu louvarei Teu nome de Deus Teu nome de glória e Senhor Me encherá de gozo e de louvor Minha alma suspira Minha alma suspira por vós Espere, Espírito de Deus Que vem, eu quero Vem sofrer todo o meu ser Me leva pra Deus Minha alma suspira por vós Espere, Espírito de Deus Que vem, eu quero Vem sofrer todo o meu ser Me leva pra Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar Na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar Na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar Na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar Na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Vão para o meu Deus